Para você configurar os computadores e notebook, vocês precisam seguir dois passos. O primeiro é configurar o BIOS para a ordem de boot. E o segundo, você ter um dispositivo bootável, um pendrive bootável ou uma mídia de instalação do Windows. No vídeo de hoje, nós vamos ensinar do começo ao fim como vocês vão criar um pendrive bootável para assim você estar formatando os computadores e notebooks. Então vamos começar a aprender a fazer o nosso pendrive bootável. Nós temos que ter um pendrive de no mínimo 8GB de armazenamento. Eu vou espetar aqui na lateral do notebook ou do seu computador o pendrive. Acabei de espetar aqui, vamos vir aqui nesse computador que a gente vai enxergar o nosso pendrive. No meu caso aqui, a minha letra é E, o pendrive. Se tiver algum arquivo como o meu está aqui, o meu já está até bootável, mas eu vou apagar ele e vou criar um novamente para vocês verem como é que cria, do começo ao fim. Se tiver algo dentro do pendrive aqui, pessoal, é bom que vocês formate ele. Clica aqui para formatar, vocês deixam aqui em FAT32 e cliquem em iniciar. Aviso, a formatação apagará todos os dados do disco, clique em OK para formatar o disco e em cancelar. A gente vai clicar aqui em OK para limpar o pendrive. Se você não quiser fazer essa fase aqui de limpar o pendrive, automaticamente o próprio aplicativo que a gente vai usar do Windows 10, ele já faz esse processo, tá? Mas se você quiser, você pode formatar como eu formatei aqui. Vocês cliquem em OK. Vocês podem ver aqui que o pendrive agora, ele está zerado. Não tem mais nada dentro dele. Passo seguinte. Vamos abrir aí qualquer navegador. Você pode usar aí o Chrome, Firefox, Opera, Edge, qualquer navegador, tá? Isso não tem diferença, não. Vamos ditar aqui, ISO, Windows 10, Windows 10. Um espaçozinho aqui e vamos dar o Enter. O primeiro link aqui, pessoal, baixar a imagem de disco do Windows 10, arquivo ISO. Vocês podem notar que nós estamos aqui no site da Microsoft aqui em cima, tá? Vocês podem dar um clique nesse link aqui, que é seguro essa página, tá? Sem nenhum vírus. Vamos dar um clique. Nós fomos então aqui direcionados para a página da Microsoft. Essa função aqui, ó, é para você fazer a atualização, tá? Do Windows 10 versão 2022, tá? Que é o 22H2. Se você quiser atualizar, você clica aqui. Mas muita falha acontece quando você está atualizando o seu Windows. É sempre bom você fazer a instalação, tá? Essa aqui é a opção que nós vamos usar, ó. Baixar a ferramenta agora, tá? Vocês têm que ler todas as informações aqui que o sistema está mandando. Aqui tem mais opções de download, tá? Vocês clicam aqui, tá? Vocês têm que ler totalmente essa página aqui. Vamos baixar essa ferramenta aqui agora, dar um clique nela. Ó, ela está fazendo um download aqui por baixo, tá? Vocês podem notar, ó. Através desse aplicativo aqui, pessoal, que ele vai direcionar a gente para a sequência, tá? Do pendrive bootável. Vamos vir aqui. O nosso arquivo aqui já foi baixado. Deixa eu eliminar essas funções aqui de download no meu computador. Eliminei tudo. Tá aqui, então. Nós podemos sair agora, fechar o navegador. E podemos vir aqui, ó. Num explorador de arquivo. Ou o Windows Z do teclado. É um atalho. Vamos vir aqui no... No download. Vou tirar aqui esses dois documentoszinhos aqui. Duas pastas. Do vídeo anterior que eu fiz, sobre os repedites. Vamos dar dois cliques aqui nesse aplicativo que vai direcionar a gente. Vocês clicam em Sim para o Windows permitir a instalação do aplicativo. Podemos fechar aqui que esse aplicativo vai abrir aqui, ó. Fazendo alguns preparativos. Por aqui por dentro que nós vamos criar o nosso pendrive bootável, tá? Se você estiver usando o notebook, deixam o carregador na tomada. Porque não pode desligar. Quando desligar o aparelho ou desligando o seu computador, vai corromper... Esse processo de criar o pendrive bootável, tá? Então não pode ter erro. Vocês leiam tudo. Avise em termos de licenças aplicáveis, tá, pessoal? Vocês leiam todas as informações aqui até lá embaixo, tá? Depois que vocês lêem para você estar ciente do que está fazendo. Clicam aqui em Aceitar. Vamos dar a próxima tela fazendo alguns preparativos. Vamos dando sequência aí. Que já já ele vai fazer o download do arquivo, tá? Primeiro é pré-configuração para ele começar a fazer, tá? É tudo uma sequência no passo a passo para criar o pendrive bootável. O que você deseja fazer? Atualizar esse computador ou criar a mídia? Nossa meta é criar a mídia de instalação, tá? Do pendrive. Vamos dar um clique aqui em Criar. Em seguida, clicar em Avançar. Selecione o idioma, arquitetura e edição, tá? Ela vai mandar para a gente aqui. O português Brasil, o idioma, edição. Indus 10, arquitetura 64. Se vocês desmarcar essa funçãozinha aqui que está marcada, vocês podem baixar a 32. Somente a 32. Se você tiver com menos de 4 GB de memória, tá? Ou essa 64 no qual a gente está baixando, ou você pode marcar ambas. O que quer dizer essa ambas? Ambas ela vai baixar a 32 e a 64 ao mesmo tempo. Vocês vão ter duas arquiteturas no mesmo pendrive, tá? No caso, eu vou deixar aqui em 64, tá? É só vocês pré-marcar aqui de novo que ela vai estar selecionada. Em seguida, clica em Avançar. Em Avançar, escolha a mídia a ser usada. Se desejar instalar o Windows 10 em uma outra partição, você precisará a criar e depois executar a mídia para instalá-lo. Nós vamos deixar aqui nessa opção de unidade flash USB. Se você quiser gravar mais tarde ela, você clica aqui. Que ela vai fazer o download e vai ficar dentro do seu computador ou notebook, tá? Lá naquela pasta de download. Aí depois vocês criam. Mas como nós vamos fazer agora, diretamente, tá? Isso aí é para que se você não tiver um pendrive na hora, ou uma mídia de instalação, você seleciona essa aqui, tá? Aí depois vocês usam ela para poder criar. Adianta o expediente, né? Vamos deixar aqui unidade flash e clicar em Avançar. Automaticamente, vocês podem ver unidade removível a E. Vamos aqui, ó. O Windows E aqui, para a gente dar uma analisada aqui, ó. Vocês podem ver aqui que o meu pendrive é a letra E, ó. Essa aqui. Vocês têm que ver qual é a sua unidade. Geralmente, o aplicativo, ele já reconhece o pendrive como a peça principal que vai criar o pendrive, tá? O dispositivo. Então, com ela selecionada, vocês cliquem em Avançar. Aqui ela está baixando o arquivo do Windows 10. Está dizendo, fique à vontade para continuar usando o seu computador. Essa função aqui, pessoal, ela vai de 0% até 100%. Depois que ele baixar o Windows 10, ele vai fazer uma verificação no download, tá? Para depois começar a jogar arquivos para dentro do pendrive. Então, o nosso download alcançou aí 99%. Já já 100%, ele vai reiniciar e vai começar a copiar os arquivos para o pendrive, tá? Está verificando aí o download. E ele vai começar a enviar os arquivos para o pendrive. Aí, nessa próxima fase, ele ainda vai de 0% até 100%, tá? Por enquanto, está verificando o download, tá? Para ver se o download não está corrompido, se não deu nenhum problema no decorrer do processo. Aí, ele vai passar para o pendrive e vai demorar mais um tempinho para depois a gente finalizar com esse pendrive botável. O nosso pendrive, então, pessoal, já alcançou 54% dos arquivos para dentro dele, tá? Ele começou de 0%, ele vai até 100%. Já estamos aí, agora, 55%. Ele vai vendo os arquivos. O seu notebook, o computador, ele não pode desligar, tá? Logo em seguida, ele vai pedir para a gente fazer uma finalização, tomar limpeza rapidamente, fração de segundo. E logo em seguida, o nosso pendrive botável aí já vai estar pronto para a gente formatar os computadores e o notebook. Alcançou, então, aí, pessoal, 99%. Já, já, falta mais 1% aí para a gente poder finalizar o nosso pendrive botável. A gente vai dar uma passadinha depois lá pelo C2. Para a gente ver como é que ficou o nosso pendrive botável. Demorando aqui em torno de 1 hora e 10 minutos, tá? Para criar o pendrive botável. Está aqui, então, a informação que ela manda para a gente, ó, quando termina. Sua unidade de flash USB está pronta. Aí, vocês vêm aqui e clicam em concluir. A instalação está fazendo a limpeza antes de fechar. Isso é rapidamente, ó. Já encerrou. Agora, vamos conferir lá para ver se o nosso pendrive realmente já está botável. Vamos clicar aqui no explorador de arquivo. Vamos vir aqui nesse computador. E vocês podem notar aqui, ó, que o nosso pendrive, ele está já botável, tá? Vamos dar dois cliques nele aqui. Vocês podem ver que os arquivos de boot está tudo dentro dele, tá? Então, o nosso pendrive aqui está preparado para a gente poder formatar os computadores do notebook. Então, pessoal, hoje aprendemos aí a criar o pendrive botável em 1.10. Se inscreva no nosso canal se gostou do nosso vídeo. Ative as notificações para receber as notificações dos nossos vídeos. Pergunta, dúvida na parte do comentário. Vamos ficando por aqui e amanhã a gente volta com a outra dica. Fui, tchau, pessoal.